Então, nossa prioridade neste primeiro semestre foram dois. Tener uma equipe sólida, defensivamente, uma equipe sólida e que pudesse evolucionar no que toca o tema competitivo. Então, pedagoricamente, isso é importante, porque eu passo a seguir, ok? Se queda mais tranquilo, se pode arrisgar muito mais, mas, pelo menos, necessitamos rogadores com característica, e não estou falando para ir ao mercado, não, que se quede muito claro. O que estou falando aqui são rogadores que estão aqui com os outros jovens e que, no segundo semestre, se Deus estiver aqui, com certeza que vão ter oportunidade de rogar. Derrugar, não é uma ou duas vezes, derrugar. Isto, eu falo publicamente, é uma mensagem muito clara para os jovens, que já sabem isto internamente, e para aqueles que já fazem parte do grupo de rogadores. Sim. Sim.